Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller e eu faço um look na novela Infância de Romel e Julio. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Zé da Harui e faço personagem pra Passa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Miguel Trejano e eu faço personagem Xilique. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tana Lodese e faço personagem Ferencosa. Nós estamos no Peralzinha e a gente tem um recado muito importante pra vocês. Faltam 4 dias pra esperar a novela Infância de Romel e Julieta!